Quando surge Palmeiras Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um Fós-Jogo. E olha, uma informação importante, tá? Antes de qualquer coisa, porque o Palmeiras não inscreveu a sua última vaga e deve então contratar outro atacante, tá? A gente sempre fica perguntando se tem indícios de contratação e agora, sabendo que o Palmeiras segurou essa última vaga, não inscreveu um menino da base, por exemplo, então a gente tem a garantia de que podemos ter a contratação. É, garantia lá não temos muito, mas nós temos um atalho para que possamos ter um reforço em breve para o ataque porque a gente está precisando muito, né? Bom, falando um pouquinho do jogo, hoje o Palmeiras venceu o Santos por 2x1, poderia ter sido mais tranquilo, no final acabou tomando um gol, o Santos atacando, tomou uns sustos ali, em uma escalação totalmente diferente do que a gente estava vendo, né? E o Abel já tinha deixado claro que ia fazer mudanças, que ia fazer testes e outra. Vou falar bem baixinho. Você acha mesmo que é teste? Gente, isso daí é fazer o São Paulo não entender o jogo do Abel Teixeira para esse grande jogo da Supercopa. Está na cara que a Abel não quer mostrar para o novo técnico do São Paulo, o Thiago Carpini, qual time de fato ele vai a campo, porque os times que a Abel mandou a campo nesses três primeiros jogos do Paulista foram surpresas. Cada jogo nós tivemos um time diferente, né? Enfim, gostei muito da partida. Hoje o sistema defensivo foi monstruoso, principalmente Luan e Gomes. Gomes que não estava tão bem nas primeiras partidas e também no final do ano passado, mas o Everton também hoje se... Olha, se não fosse o Everton a gente tinha empatado esse jogo aí, rapaziada. Ele pegou tudo. E o sistema defensivo foi monstro, inclusive com o Luan, né? Luan é... Eu sei que eu recebo muitas críticas quando eu falo isso, mas eu sou muito fã do futebol do Luan. Achei ele muito bom. Ele é zicado. Talvez fim de sigo. Beleza. Jogo importante ali, né? Acontece um bagulho que vem não sei de onde. Mas ele é muito bom. Ele tem uma qualidade muito boa na saída de bola. Enfim. O meio campo com o Zé Rafael Rios. Jogou demais o Rios. O Zé Rafael é piada, né? Saiu bravo, inclusive. Mas não com a substituição em si. Talvez por algum lance ali que ele não conseguiu fazer, até porque foi bem na hora que o Santos fez o seu gol. E o ataque do Palmeiras com o Flaco Lopes apareceu bastante, né? Teve uma cabeçada no primeiro tempo. Depois fez aquele gol que não foi válido. E no final das contas fez um gol no final ali com 2 a 0. Gol de centroavante. Vai de primeira, de segunda, rebote. E é isso que a gente espera do Flaco Lopes. Enfim. Também teve um lance que o Everton parou pra trocar... Não trocar a chuteira, mas tirar as borrachinhas da chuteira com uma pessoa do Palmeiras ajudando. De fato, o gramado, ele aparentemente tá legal, mas não tá bom, né? Inclusive, a gente tem uma nota oficial da empresa que faz a manutenção do sintético. E segundo ela, vai ter reforma do gramado do Allianz Parque. Uma ótima notícia. Então, notícia importante. Palmeiras segura uma vaga e deve fazer uma contratação. Segundo, o Palmeiras vai ter a reforma do seu gramado. Segundo o comunicado da administradora aqui do gramado, da empresa que faz a manutenção. E terceiro, o Palmeiras soma mais três pontos. Três jogos, duas vitórias, um empate. E vai somando não só pontos, mas também vai evoluindo jogo após jogo. Porque nós temos um jogo muito importante já no próximo domingo. Porém, quarta-feira tem Red Bull Bragantino lá em Bragança, antes do jogo final da Supercopa em Minas. Estarei lá em Bragança, estarei lá no Mineirão, assim como eu estive hoje, quarta-feira. Aqui é Palmeiras, sempre na arquibancada. Um grande abraço pra você e avante palestra! Obrigado! 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 Obrigado!